eu não sei se eu estava a ver água bebo água que é muito importante exato eu não sei porque é que eles mandam estas caras de jeans e depois vocês dizem rick sobe a dificuldade rick aumenta a dificuldade hashtag rick aumenta a dificuldade como é que é maldinho daqui com vocês é ele é o mais requisitado é o mais querido é o mais procurado é aquele que a cicada no tatame do otógono elas ficam atravendo os joelhos é rick da phasers mais conhecido no otógono por gordo e gostoso amiguinhos sejam muito bem vindos a mais um fantástico episódio do fc no último episódio eu acabei de subir a dificuldade para o nível máximo que é difícil e rebentei como adversário olhem aqui exército só para dar uma checa ah este é o gajo que eu tenho que aceitar o cardanjinho vamos já aceitar bora seis maninhas até a luta entretanto devemos estar quase quase a fazer a luta pelo cinturão tudo esse lado já arrebentaste com o botãozinho do like estás à espera do que é a pergunta que eu te faço hein vai lá se queres que eu vá e também arrebentar contigo bom bora temos saiu o veredicto razenblade vence ellison vers... 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 is... ah... ah... bom ah o que é que vamos fazer ah... temos ali mais uma mensagem quem se importa com o passado luta com o rico fazeres começa agora aí é brato tavares cara de enginho eu este é cara de enginho ai eu vou acabar contigo de uma maneira eu respondo-se queres o quê queres o quê ó brato tavares qual é que foi a conversa fontes estão dizendo que rico fazeres recidivente recusou a oferta de luta isso é verdade pá a nossa agenda tá sendo a nossa agenda tá cheia de patrocínios pá e o brato tavares odeio quando coisas assim são publicadas em redes sociais não tem drama nenhum com o rico fazeres apenas negócios quem se importa com o passado a luta com o rico fazeres começa agora bora zé bora zé bora mas eu vou por bem contigo uau mal posso esperar bete tavares vamos dar um show para os fãs bora vou por bem porque temos estado a falar bem com ele também não vale a pena da gente estar a partir a louça toda né amiguinhos bora o que é que vamos fazer o que é que vamos fazer bret ned o contrato para a luta entre rico fazer bret está assinado vai ser uma ótima ótima luta bora vamos começar por bombar a expectativa ah ia-vos mostrar a dificuldade zé eu não vou ter necessidade de mostrar isto em todos os vídeos mas pronto está aqui mais o vídeo está aí a dificuldade vai haver cortes durante o vídeo eu a qualquer momento pode chegar aqui e baixar a dificuldade posso mas no episódio passado no final eu provei-vos que não fiz corte nenhum e mostrei-vos a dificuldade estava indifícil é porque aparece sempre aí esses do mimimi ah pois me cheguei na dificuldade zé isto é um vídeo editado tem cortes a última luta que eu fiz limpei o gajo rebentei com o gajo e não fiz o único corte até à dificuldade o vídeo não saiu não sei o que é que vocês disseram bora zé bom expectativa siga não tens estado a justificar rico tu já traz isto há tantos anos para que estás a justificar é só por causa dos mimimi's rico é que a babelha tu estás a falar contigo próprio já reparaste nisso não rico só para saber já que podias não estar a saber que tu estavas a falar contigo próprio bora entrevista de podcast e puma mais outra entrevista bora está feito como é que se aberta assim pontos assim ah brava está feito ok isto está tudo feitinho parece-me bem dá cá o dinheirinho que é bom que eu gosto é do arã que é que está ali vou estar no noticiário de hoje à noite fica ligados é noticiário eu adoro a tensão entre rico de fazeres e bret tavares e este vai ser o fight zé este vai ser o fight uau rico de fazeres contra bret tavares essa luta tem de chegar logo e está tudo maluco pela luta zé será a minha primeira derrota sei lá mas ela vai acontecer a qualquer momento ela vai acontecer o que é que temos aqui em termos de chute olha este é bacana para eu lhe dar a seguir este aqui ah vamos lhe dar aqui circo circular com o margulho bora o que é que eu vou fazer temos ali mais 15 pontos vamos passar a fra... epá aqui não era mal pensado eu investi nos vídeos pá pelo menos para saber a fraqueza do meu adversário como é que tu... como é que tu te estragas assim ao meio como é que eu me estragueis é? as pessoas ainda estão falando sobre as antigas negociações quando viriam blá 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 como é que eu me estraguei? alguém me consegue explicar não? não sei como é que eu... como é que eu dei cabo de mim próprio alguém me consegue explicar não? bora! 88% não é? eu tenho os meus ingressos e as minhas pipocas dizer contra o rico fazeres contra metro vai ser fire Está tudo doido, olha, olha Isso está acontecendo mesmo Está tudo doido Bom, temos 55 pontos, o que é que vais fazer? Aqui, publicar nas redes sociais E vamos prever o resultado Vai ser knockout no segundo round Não me importa com o que aconteceu Está tudo a falar sobre nós Proteja o rico fazeres até a luta Para ele não se machucar e pular fora Está a boa da gente a favor e a boa da gente contra Vamos ver o que é que isto vai dar Oh God Bora, vamos ver o que é que isto vai dar, não é Zezocas? Consegues passar à frente? Não, tens 15 pontos Boa, o que é que eu vou começar? Se calhar a treinar, seria boa ideia, não rico? Por que é que estes 5 pontos que aparecem aqui É o quê? De expectativa Ah, só de entrar aqui gasto 5? Não, não tem nada a ver Em termos de patrocínio, está tudo feito, não é? Ah, dois concluídos Vamos para a prata agora, o que é que vocês acham? Número de lutas 7, número de lutas 5 Aumenta a expectativa da luta 10 mil euros em dinheiro no patrocínio por luta Aumenta a expectativa de lutas Aqui são 7 5 mil em patrocínio por luta Vou fazer já este do Chicken House, não é? Ah, vou fazer já este aqui do Chicken House Está feito Ok 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 Ok, vamos treinar Se calhar é boa ideia irmos treinar Não rico, já É boa ideia irmos treinar Que já andamos aqui nas redes sociais Ah, boa, isto nem sempre é bom Bom, vamos ver vídeos dele Consigo ver aqui um videozinho dele O que é que me dá aqui? Ih, 3 estrelas e meia Mais... Ih, a expectativa é muito alta É mais meia estrela do que nós Compravas mais e treinavas as últimas 3 semanas Não é rico, bora É um wrestler Vai me querer levar para o chão Ações principais Vejo um video no camp Para aprender as principais ações dele Será que vale a pena gastar mais? É a pergunta que eu vos faço, não é? Bom, bora Vamos ver Ih, olha aqui Acerto socos no Clint Caraca, olha o que é que eu vou aumentar Bora, 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 bora Por favor, não te lesiones Protege um bocadinho Entra no Clint E desfere socos no gás, bora É só isso que eu te penso, bora Ok, tempo de trabalhar Vamos, vamos Sim Deixa-me ver aquelas combinações Bom trabalho É, está perfeito Protege, protege, protege Bora, vamos tentar Vamos tentar só proteger agora Com calma, bora Conseguimos treinar um bocadinho Foi bom Deu para concluirmos Ah, entretanto Tenho ali pontos Para gastar É desde o episódio passado Que se calhar Seriam importantes De gastar Esqueceste desse Pormenor Mas são assim tantos Deixa-me ver Quantos é que são Deixa-me ver Quantos é que são Onde é que está Onde é que está Devem ser pelo menos Uns 50, 60 pontinhos Será, Zezocas? Mostra, 60 pontinhos Vamos concluir até a última semana E antes de irmos para o combate Gastamos os pontos Bora E vamos ver o que é que vai dar Ah, próxima semana Boa Se calhar começamos o quê? A ver um videozinho Era importante Começamos 6 semanas Pá Porque é Expectativa Isto convém fazer sempre Para manter a expectativa em alta Ah, publicar nas redes sociais Temos que fazer isto E temos que fazer isto também Ok Vamos agora Ver um videozinho dele Ganxo Ok, ok, ok 3 estrelas 3 estrelas 3 estrelas E aqui precisamos de mais 40 Para ver estas duas últimas Sobrou 20 pontos Não foi muito bem medida a cena Não é, Rick? Mas ok Vamos ver Temos que ir mais 2 semanas Vamos começar agora Por treino Se calhar Vamos começar por Ver um video e treino E a seguir Ver um video e treino Pá, porque eu estou com receio Estamos a chegar já muito acima Ok, luta agarrada Golpes E agora falta-nos isto Se calhar limpavas já isto E deixavas o treino Para a última semana O que não é bom Tome cuidado Nos primeiros 2 minutos Cada round O oponente tem muita agressividade E vai tentar acabar com a luta Boa dica Vamos ter cuidado A defender bem Levá-lo para o chão Ou tentar Ou tentar a finalização Acho difícil Mas pelo menos levá-lo para o chão Ou tentar defender o mais possível Durante os 2 primeiros minutos Cansá-lo Quando ele se cansá-lo bem E depois Encaixa-lhe um daqueles mesmo Bom, agora bora treinar Se calhar não, Rick? Acho boa ideia, não? É só ver vídeos e redes sociais E treinar que é bom Vai ser um combate importantíssimo Transições do JJB Que são fraquíssimas As raspagens Escapada do Clintus Vamos deixá-lo agarrar em Clintus E escapar Porque eu estou a sentir Que os gajos estão-me a agarrar Demasiado em Clintus Eu acho que a escapada do Clintus É só meter para o sítio contrário Que o gajo me está a agarrar Acho eu Não me deixo Tenho como assacarar ele um bocadinho Acho eu Tenho como assacarar ele um bocadinho E só depois é que posso tentar a finalização Que os gajos defendem isso Bem da finalização A CNS Eu no chão não me sei defender muito bem Bom, mas sim Pelo menos já estamos a seguir Com marcas dos treinos Já estamos a seguir Com marcas dos treinos Bora Bom, bora vamos para a luta Não há muito o que fazer Acho que agora é para a luta Ou ainda tinha pontos para gastar Nem seis Será que tinha? Nervoso 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 Com receio de perder A minha primeira luta Mas alguma tu há a desperder Não é rico Não, ainda vamos Se calhar fazemos a sessão de sparring O que é que vocês acham? Fazemos aquela sessãozinha de sparring Pró Pró Porque eu tenho Estou com receio de me Me lesionar Vou fazer estas levantadas Bora Vamos tentar estas levantadas Que acho que é importante Não se esqueçam de dizer Zés Para eu gastar os pontos As vivas para o combate Que é a seguir agora aí É só levantar Bom, vamos tentar fazer nós Uma finalização Amiguinho O gajo defende-se muito bem A cena é essa É que tu como estás constantemente A atacar Quando estás em cima do adversário Como estás constantemente a atacar Não te aparece a opção para defenderes Tu tens de estar a defender E depois anular a fuga dele Que é o que temos que fazer E só depois dele tentar fugir E nós anularmos Duas ou três fugas Porque como ele está a tentar fugir Vai gastar estamina Vai gastar energia Se eu anular a fuga dele Duas ou três vezes Eu a seguir já consigo fazer Uma finalização Porque ele está com muito menos estamina Tem que é defender Eu não E assim que cai em cima dele Caramba sacral Bom bora Vamos para a luta Vamos ver o que é que vai dar Tô nervoso Confesso Tô nervoso E estou com receio Como é que vai ser A minha primeira derrota Porque este gajo já bate De forma séria Eu senti isso No combate Do episódio passado Apesar de ter ido Para cima dele Que nem um leão Fui para cima dele Que nem um leão Vamos promover esta porra Com os últimos dez pontos E siga Que tal pularmos Para as preliminares E irmos logo para rico Fazer os contra-bred Epá E por mim é na boa É como tu achaste Caminhar para ti Ok Bora Bora Vamos arrancar Vamos arrancar Vamos para a lutinha E vamos reventar Com ele De uma maneira Fantástica Nem te está a passar Para a cabeça Ou não Também tem sempre A possibilidade Que é o não Bora Vamos para a semana de luta Bora rico Bora 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 Bom Vamos Vamos Ver a entrada Do adversário em campo Que eu no episódio passado Estava tão nervoso Que até carreguei Ali a meio da entrada Carreguei no botão E passei logo para a parte Da luta Bora Bom Vem a entrada Porque tu na entrada É que consegues ver Se os gais são mais confiantes São menos confiantes Se dá para entrares A pé juntos com eles Se dáres para acabar com eles O que é que dá para fazer Aliás Mas para quem joga em UFC Deve ter a noção Que não dá para mudar a dificuldade A meio de um combate Não é Dá para mudar durante os treinos Por isso é que eu No episódio passado Saí diretamente do combate Para as opções Para vos mostrar que realmente Continuamos Qual é a necessidade Que enganaram-se A onda deles é resting A fazeres um choque Armadas e cagão Não é aqui Deixa lá ver o Rickson Entrar Respeitar o adversário Isso é merda Dentro do campo O adversário faz uma macacada Eu faço Agora sou obrigado a fazer o que? Uma macacada qualquer Porque o gajo Fez também uma macacada Quando entrou Venceu 14 lutas Ganhou 12 lutas consecutivas Vai sem derrotas Até ao cinturão Rick, por favor Vai sem derrotas Até ao cinturão Vai sem derrotas Até ao cinturão Ai, eu não gastei os pontos Oh, chete Não gastei os pontos Vocês não me avisaram Ai, que porra Ai, eu não gastei os pontos Veio lá pontos Para carotas Para gastar E era importante Para esta luta Aí, vocês devem estar Há anos atrás Esses dois lutas E ambos possuem Uma altura E uma altura E uma altura Que merda Bom, bora Dança aí Como deve ser Isso, pronto Olha aqui Tu, bora Tá, tá Pronto É pra aproveitar Coutinho Ok, então aqui Vamos com a round 1 Este jovem contender Has won As últimas três lutas E como muitos de vocês sabem Cada knockout Desse no meu destino Ele vai tentar Extender a fine Aay, tá nervoso Tás muita Tás muita Nervosa Tás muita Tás muita Nervosa Si é, desce Isso é, mano Serve ele Go get him Oh Oh All right, good job Ele vai lá para levantar a guarda e proteger o seu head. Ele está fazendo um bom trabalho de guarda alta, com a sua cabeça, para fazer com que ele não está tomando os inimigos e estriques no topo. É muito bom. Eles estão certamente chegando até ele early. Estou com essa jab, não é bom. E ele vem com a big move. O que acaba? Deixa de ir para o chão um bocadinho. Olha, olha, olha. Oh, não quiseste ir para o chão então, é isso? Oh, mas... Estás muito nervoso, né? Estás muito nervoso, né? Oh, mas que filha da mãe, pá. Que filha da mãe, pá. Que filha da mãe, zé. Que filha da mãe, zé. Podia ter acabado com a Elza. Podia ter acabado com a Elza. Oh, não gostaste. Oh, não gostaste. Oh, não gostaste. Ok, ok. Oh, não gostaste. Não há cá, velho, menino. Estás muito nervoso, né? Quanto bom é a sua defesa de descanso? O chão poderia ter acabado lá. Sai, zé. Não conseguiu conectar isso. Caralho, o gajo prende-me ali de uma maneira e não me deixa fugir, zé. 45 segundos para ir para a Ronda 1. Porra, meu. Tem que encurtar a distância e é este, gajo, pá. Oh, huge knee to the head. He could be in trouble here. Spinning back fist. Didn't see that one coming. Oh, what a punch. Spinning back fist. 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 Puta-se, meu. Ele este, este Superman punch é que acabou comigo. Eu estava-lhe a dar tantos, zé. Estava-lhe a dar tão bem, meu. Estava-lhe a dar tão bem, zé. E a-me matando. Ele se basear de uma duta destas, bata-me, zé. É melhor você levar os opiniões para o chão. Está bem, zé. Queres que eu faça o quê? Eu estou a tentar, mas eu defendo umas caídas. Queres que eu faço ao quinza? Vou tentar aplicar-lhe já uma para ver o que é que dá. Vamos lá ver o que é que dá. Oh! Oh, he's hurt bad. He's hurt bad, zé. He's hurt bad, zé. He's got to press him. He's got to go change that finish down now. Um uppercut later. Oh, straight right. Oh! Way to hide that leg fist. Bora, zé. Cochão, zé. Cabrão, pá. Oh! Oh, he lands another strike to the body really starting to connect on a lot of shots. O gajo não vai para o chão porque é que o seu permutar mandar o gajo para o chão, zé. Oh, the difference in the strikes is crazy. Oh! The point does score! How's his opponent still standing? I've got a chance to kill him. I know I'm out of here. This fight is supposed to be over. And it might not be over now, but it's gonna be over very soon. And he picks up the punch. And he's going to punch in the full there. We'll see if he can follow it up. Paranças, meu! Para que é que o jogo estava a mandar agarrar no gajo para levar para o chão se eu nunca consegui, pá? Paranças, pá! Tinha que perder alguma. Tinha que vir. Paranças, meu! Massacre, massacre, massacre! Ia deixá-lo a soro e o gajo sopa, zé! E sempre em cima dele, pum, 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 e nada, meu! Tinha que perder alguma, né, zé! Eu tinha que perder alguma para baixar o gabarito. Eu estava já com o gabarito muito alto, eu tinha que perder alguma. Vou a metade, zé! Continuar com a revanche, pô! Por que continuar? Perdi, perdi, zé! Perdi, perdi, zé! Perdi, perdi! Vamos assumir, zé! Vamos fazer o quê? Temos que aguentar, zé! Alguma vez eu ia ter uma derrota na minha carreira, né? Não ia agora até à final sempre ali para a gajo! Calma, agora respiramos! Vamos respirar! Vamos voltar à carga! Com calma! Evoluir! Deixei pontos para carácter por evoluir, que fez a diferença! Pessoal que me deixa... Puta que... Ai, zé! É que cada morteiro que eles me modelam, deixa-me logo a... Vão-me estar lixados, zé! Este foi muito alixado! Ele tinha-me acertado antes, eu já estava lixado! Olha para isto! Ai, e o gajo acertou-me no queixo, matou-me! Mesmo a defender, eu não tinha hipótese! Olha aqui! O gajo entrou-me ali! Agora foi a vez deles! Vê! Manda-me para cá, cabelo! Ai, as crias, zé! Ai, foi muito! O gajo deu-me feia, né? Ai! Ai! Eu estava a defender! Ai, zé! Eu acho que nem eu, na minha carreira toda, ainda fiz um destes, zé! Vocês viram a jarda que ele me mandou no queixo? Caralças, meu! Foram disparados vários copos quando o Rico fazia-se de enfrentar o Brett Tavares, mas somente o lutador ficou de pé! Ai, zé! Pá, mas tem que ser, zé! Um gajo para aprender, também tem que perder! Já sabia que isto ia acontecer, né? Diz-se porquê? Porque eu andei a fazer 15 ou 16 lutas em normal, e agora de repente... Eu pergunto-me como é que eu não perdi o combate passado, é a pergunta que eu faço! Fácil! Embrasa para caralças! Mas vou fazer o que, zé! Vamos assumir a derrota! E para a frente! Levantar a cabeça e para a frente! Aprender e para a frente! Para a frente! Ih, com pontos para caralças para gastar! Eu disse, zé! Avisem-me para pôr os pontos! Zé! Avisem-me para pôr os pontos! Bom, não vou contrato! Bora! Vamos seguir! Siga a vida! 95 mil paus! Isto faz parte da carreira, zé! Isto tem tudo um dinheiro! Eu ganhei dinheiro mesmo! Perdi o combate, mas enche os bolsos! A cena é essa! Bora, Danai! Bora! Deixa-me só ver o que é que eu posso fazer aqui! Ah, popularidade! Deixa-me lá ver! Ah, desbloquei vídeos! 10 vídeos! Mais Gita! Aqui! Deixa-me lá ver aqui! Saia das lutas sem uma lesão! Em 3! Complete! Lutas que atinjam a expectativa alta 3 vezes! Isto eu tenho feito, né? Dá 8% de popularidade! Prestigia ações não queitando e derrubando! Não, não! Aqui! Bora! Vamos fazer isto aqui para ver o que é que vai dar! Bora! Bora! Graças, Rick! Iamos direitinho! Eu tenho a impressão que o próximo combate seria já do cinturão! Acho que não, né? Ainda é cedo! Acho que ainda temos que fazer mais umas lutazinhas! Ainda tenho que levar num focinho! Olha! Lesão crítica! Lesão crítica! Conclusão! 270 dias para recuperar! Ai! Yes! Novidade! Conquista o sucesso do cinturão vencendo o R dos Anjos! Foi uma aventura e tanto! Jax Brauskis! Você sofreu uma lesão que reduziu os seus atributos! Entra em evolução de luta com R3! Para ver os atributos lesionados! Atributos lesionados têm um custo de pontos de evolução reduzidos! Bora! Vamos até lá! Com caralho! Custou-me! Custou-me principalmente porque eu não lutei mal! Eu não lutei mal! Custou-me muito porque eu não lutei mal! Custou-me bastante porque eu não lutei mal! Vou ter que gastar dinheiro aqui, né? Porra! Não! Já não tenho mais pontos! Bom! Está feito! Tome-me desgastar os teus pontos! Olha! Que se lixo, né? Bom! Vamos ver a oferta de lutas! Para ver o que é que temos aqui! Então já foi uma grande knockout! Você vai recuperar! Pá! Vou tentar, Zé! Agora a ideia é aprender com a derrota, Zé! As derrotas são muito importantes na nossa vida! Para quê? Para que a gente aprenda! Se tu fores sempre o vencedor a tua vida toda! Não sabes qual é o sabor da derrota! E não sabendo qual é o sabor da derrota! Nunca te vais conseguir defender dela! Seja ela qual for na vida! Seja nas corridas! Seja na luta! Seja no teu emprego! Seja na tua escola! Seja o que quer que seja! Agora! Assume sempre de forma humilde e respeituosa perante o teu adversário e perante as tuas adversidades a derrota, Zé! Isso é que faz-te um grande homem! E aprende acima de tudo com a tua derrota! Não! Ah! Perdi por causa disto! Ah! Perdi por causa... Não, Zé! Perdeste porque não foste superior ao teu adversário, Rico! Mas nada! É só essa a justificação! Dezocas! Like-se é maravilhoso! Um grande obrigado! Vamos ver o que é que temos a oferta de luta! Ah! Não me dês um cartanjinho! Dá-me um cara sério! Ao menos que eu leve num sininho de gente crescida, Zé! Deixa-me ver! Bom! Seja ok! Espero que tenham gostado! Aí! Passámos logo para o cartão 309! Já íamos nos 200 e tal! Eu não sei quando é que vai aparecer a possibilidade de eu lutar pelo título! Mas não há muita gente também para o bater! Bom! O que é certo é que temos... Temos... Ahm... Em termos de registro... Ricardo... Não é aqui, graças! Não é aqui! É aqui! Temos 14 vitórias e uma derrota! E o resto é conversa! Temos que tivermos que nos levar ao 2º round! E eu ainda massacrei o gajo 3 ou 4 vezes! O problema é que quando eu massacro os gajos... Eu vou direito a ele! Os gajos vão para trás a camalear! E eu tenho dificuldade de chegar ao pé dele! Mano! Porque a minha ideia é chegar logo junto a ele! Se o gajo está acabado! E está às 11 a ver moscas! E a ver estrelas! E eu estou bacana! Porque é que eu não consigo chegar com a rapidez que eles chegam perto de mim! Pá! Isso me deixa puto! Bom! Desse lado! Like-se é maravilhoso! Um grande obrigado a todos pelo magnífico apoio! Vemo-nos no próximo episódio! Um abraço mesmo! Fui! Obrigado! Ah! Fui! 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 Fui!